Duas receitas de arroz de Natal, um dos pratos mais tradicionais e deliciosos da ceia natalina. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super dica para você. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Hoje trazemos para você duas receitas deliciosas de arroz de Natal. Este é um prato tradicional nas ceias e não pode faltar em seu cardápio. Essas duas receitas são práticas, você vai fazer seu arroz como de costume. Vamos aos ingredientes e o modo de preparo. Receita 1. Ingredientes para o arroz de Natal. É necessário utilizar duas panelas para o preparo. Ingredientes para a primeira panela. Uma colher de sopa de margarina. Cinco xícaras de chá de arroz cozido. Faça como de costume. Duas cenouras. Duzentas gramas de ameixa preta sem caroço. Duzentas gramas de passas. Cinquenta gramas de damasco. Duas maçãs. Receita 2. Ingredientes para a segunda panela. Duas colheres de sopa de azeite. Uma cebola média. Dois tomates sem semente e sem pele. Um vidro pequeno de palmito. Meia lata de revilha. Azeite picado. Duzentas gramas de presunto. Tempero verde. Sal a gosto. Ingrediente para cobrir o arroz. Duzentos e cinquenta gramas de queijo mussarela. Modo de fazer o arroz de Natal. Pique todos os ingredientes do mesmo tamanho bem pequenos. Faça o arroz como de costume. Primeira panela. Refogue a margarina. Acrescente a cenoura e deixe refogar. Acrescente a ameixa, passas, maçã e damasco. Segunda panela. Coloque o azeite e refogue a cebola. Acrescente o tomate, palmito, ervilha e azeitona. Acrescente o presunto com o fogo desligado. Adicione a cebolinha e a salsinha. Em um pirex de vidro, monte seu arroz. Inicie com uma camada de arroz logo após o recheio das frutas. Depois o recheio salgado. E assim sucessivamente até acabar os recheios. Para finalizar, adicione o queijo por cima, ramado ou fatiado. Pré-aqueça o fogo e leve ao forno até que o queijo derreta. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.